Quem deixou as compras para a última hora enfrentou filas e calçadas lotadas. Não tem nem jeito de entrar nas lojas. Almeri Alves deixou o presente do filho para a véspera do Natal. Ela explica que a falta de tempo foi o principal motivo. O brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Não tive tempo anteriormente, aí eu trouxe hoje. Teve medo de estar tudo lotado? Aliás, já peguei as lojas todas lotadas. Nas ruas, era correria. Tudo para a última hora, né? Você é filho. Como brasileiro, tudo para a última hora, né? Está corrido. Está corrido demais. Aqui nesta loja, a atendente explica que todo ano se prepara para atender quem deixa a compra dos presentes para o último dia. A gente era em oito, aí agora estamos com dez. É, porque assim, na mesma hora que está meio parado, ao mesmo tempo a gente está atendendo duas, três pessoas ao mesmo tempo. Aí é bastante movimentado e bem corrido. Esse Natal foi bom, foi positivo? Foi muito bom, muito bom mesmo. O movimento cresceu bastante. E assim, muita procura, muito presente. É porque também é um final de ano, muita festa, tem formatura, casamento. Aí vendemos bastante. Os pedestres dividiam espaço com os vendedores ambulantes, que como seu Antônio, aproveitaram para lucrar mais. Último dia de Natal, aproveitar, o pessoal está comprando. Vamos trabalhar aí. O trânsito também estava tumultuado. Neste cruzamento, o motorista chegou a ficar em cima da faixa de pedestre. E quem procurava vaga para estacionar, reclamou. Não tem vaga aqui no centro. E o trânsito? Está muito congestionado. Bastante congestionado. Está um pouquinho difícil, mas já estou voltando para casa. Saiu mais cedo? Sim.